O acidente aconteceu num condomínio fechado no bairro Socopo, na zona leste de Terezina. Dois auxiliares de serviço faziam a troca de lâmpadas da iluminação interna do local, quando a estrutura de ferro onde estavam tocou na rede elétrica e os funcionários foram eletrocutados. As vítimas foram identificadas como Raimundo Nonato Borges e João da Silva Lima. Familiares dos operários estiveram no local do acidente e estavam abalados. A sogra de uma das vítimas conta que ele estava sem equipamento de segurança. Ele estava descalço, estava se protegido e quando a grade peitou no ovo elétrico, aí pegou os dois se protegidos, estava sem luva, sem bota, para o final da vida dele. Cerca de uma hora após o fato, fiscais do trabalho chegaram para apurar as causas do acidente. O presidente do Sindicato da Construção Civil não conseguiu entrar no condomínio logo que chegou. Resiste em não deixar os representantes dos trabalhadores encostar até o local que o rapaz se acidentou. Certamente tem alguma coisa errada lá dentro. Somente depois de conseguir autorização da segurança, o presidente conseguiu ter acesso ao local onde estavam as vítimas.